Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra responder uma tag, eu vi essa tag no canal de Lu Ferraz Lu Ferraz, sabe? Aquela maquiadora do olho lindo que fala E aí bonitas, tudo certo? Lu, um beijão pra vocês Se vocês ainda não conhecem o canal dela, corre minha gente pra conhecer porque a menina é fera na maquiagem Sério, eu adoro, adoro demais Eu assim, eu assisto poucos vídeos tutoriais e com certeza os dela eu assisto Porque eu me identifico assim com o jeito dela, ela é muito simples, muito... Ela, sei lá, tem uma leveza pra explicar, ela... sério Parabéns, dona Luciana Ferraz, você arrasa mesmo e tem que ser dito Quando a pessoa é boa, a gente tem que falar, gente Primeira pergunta, qual o estilo de maquiagem que você mais gosta? Gente, vocês já sabem, né? A minha é aquela básica, tipo essa que eu tô aqui assim, sabe? Bem discreta, a minha maquiagem assim é aquelas maquiagens rápidas e discretas Mas com um toquezinho de brilho, sabe? Mas não é glitter, não Eu gosto tipo assim como eu tô, a pálpebra é beige com o côncavo marrom O olho todo esfumado marrom Eu gosto dessas coisas assim, às vezes só um delineado Eu não uso aquelas maquiagens com amarelo, rosa, laranja, azul, verde, roxo, sabe? Eu acho linda essas meninas que usam maquiagens bem coloridas Assim, eu acho bonito nos outros, mas em mim eu acho que, sei lá, não combina Não faz o meu estilo, sabe? A segunda pergunta Qual o seu estilo de perfume e qual o seu preferido? Eu já fiz um vídeo mostrando o meu top five de perfumes Eu acho que foi top five, não sei Eu fiz mostrando os perfumes favoritos Eu vou deixar aqui se você tiver interesse em assistir Mas o estilo de perfume que eu gosto é marcante com um toque de doce Eu gosto de perfume assim, tipo esse aqui, o Jean Paul Eu gosto muito desse aqui, Anselance Esse aqui, ó Assiste esse vídeo aqui que vocês vão ver todos os que eu gosto Esse aqui, ó Assiste esse vídeo, vocês vão ver Mas respondendo a pergunta, o estilo de perfume que eu mais gosto São aqueles, não é forte não, sabe? Marcante, mas com um toque feminino, sabe? Tipo uma coisa mais marcante com a feminilidade, sabe? Gente, eu não sei descrever as coisas, mas é assim Três, quais cuidados com a pele, corpo, cabelo e unha Você não abre mão nunca? Com a unha eu vou logo falar que eu não tô podendo fazer muita coisa na unha Porque eu tô fazendo o 48º tratamento Pra ver se essas unhas ficam fortes Gente, olha, já tomei vitamina, já fiz tudo Isso que vocês possam imaginar Sério, e elas quebram Eu não sei o que é, essas coisas Mas assim, unha eu tô fazendo tratamento Mas eu não queria ter a unha grandona, sabe? Tipo o Zé do caixão, não Mas eu queria ter a unha assim, maiorzinha Ou então pequena, mas sem quebrar Eu prefiro a unha curta De curta, sabe quando ela tá saindo do curta e indo pro médio Pronto, eu gosto daquele tamanho O meu cotô, o de sempre, nem olha Ah, não tô perguntando que eu não tô usando muito esmalte É porque eu tô fazendo uns tratamentos aí Depois se der certo eu conto pra vocês, tá? Oremos Sim, cabelo, eu gosto muito de hidratar o cabelo Adoro máscaras de hidratação Então esse é o cuidado que eu tenho mais assim com o meu cabelo Confesso que eu esqueço muito protetor térmico Então é triste, mas tem que lembrar Um cabelo mais hidratação, assim, eu adoro hidratar o cabelo, sabe? No banho, assim, tá lá lá lá, sabe? Eu adoro Quando a gente usa maquiagem, a gente vai tentando decifrar tudo Desde o começo Então eu aprendi muito a cuidar muito mais da minha pele Depois que eu fiquei iniciada em maquiagem Então esse negócio de lavar, tudo ficar, hidratar Hoje eu tenho muito mais cuidado Também a idade chegando, né minha gente? Abafa o carro Mas com certeza esse mundo da maquiagem me fez acordar também pra cuidar da pele Porque sem a pele tá boa, a maquiagem não fica boa Então, né, a gente tem que cuidar Quarto Quais produtos você não consegue ficar sem? É... Não sei de maquiagem, né? No geral, não sei Não consigo ficar sem... Eu não consigo ficar sem perfume Sem perfume eu não consigo Eu acho... Acabei de derrubar, meu jeito É... Eu não consigo, sério, meu jeito Eu sou uma pessoa que eu amo perfume Eu amo cheiro Eu amo hidratantes, assim Eu amo coisas de banho Não consigo ficar sem coisas cheirosas É, eu não consigo Sério Eu acho que é essa a minha resposta Se eu for de maquiagem Eu não consigo ficar sem máscara pra cílios Não tô com nenhuma aqui de jeito pra mostrar Mas máscara pra cílios Blush E hidratante labial Número 5 Qual o seu melhor momento para cuidar da beleza? É... Às vezes é quando eu tô estressada Sabe? Eu quero... Ai, sabe? Esquecer de tudo, assim Eu vou cuidar de mim agora E dane-se o resto Aí eu vou tomar um banho e relaxo Então... Eu gosto desse momento, assim Sabe? De relaxar Ficar cheirosa Cuidar da pele Eu adoro isso Quando eu tô estressada Isso me faz muito bem Eu fico muito mais calma Malhar também é bom Quando eu tô estressada Adoro malhar quando eu tô estressada É a hora que eu mais pego peso na minha vida É estressada O estresse me dá força É verdade Sexta pergunta Qual a sua cor de esmalte preferida? É assim Depende muito Às vezes eu gosto de um nude Às vezes eu gosto de uma cor bem clara Sabe? Mas às vezes eu adoro um azul Bem cheguei Um rosto Meio azulado Um azul Meio rosto Eu adoro essas cores Aqueles verde e meta Eu acho lindo nas unhas Marrom Cinza Eu acho lindo Vermelho clássico também Mas geralmente eu acho mais bonito Os tons de nude Marrom Cinza Eu acho mais chique Sétima pergunta Qual o seu vício de beleza? Ai gente Não sei Eu sou viciada em muita coisa Mas eu vou falar uma coisa Que vocês já sabem muito Que é hidratante labial Eu amo muito Eu tenho uma coisa Eu não posso ver uma coisa nova Que eu já fico Ai eu queria saber se é bom Sabe? Eu adoro Eu peguei essa mania Porque eu não usava muito batom E depois que eu comecei a usar batom Muito seco Eu comecei a ver a diferença Que faz um batom muito seco Quando você aplica hidratante labial antes E comecei a usar E pronto Porque ele se abre Então o meu vício assim Seria hidratante labial Sabe? Eu adoro Eu tenho coleção Quem me acompanha sabe Esse aqui inclusive É muito bom Vou deixar a logarica aqui Esse aqui é muito cheiroso Eu tô usando muito ele Ai muito cheiroso Cheio de morango Sabe? Eu adoro ele Tá Deixa eu terminar Que vocês já estão Camila Vai embora Oitava pergunta Qual a cor de batom você acha Que mais se adapta ao seu gosto Com certeza É rosa Nude Pêssego E coral É tipo assim Se pudesse misturar todas essas cores Eu acho que ia ficar um batom perfeito Eu gosto muito de batom escuro Antes eu não gostava Não usava Achava muito esquisito Mas a cor que eu pego E vou assim É rosa Nude Sabe? Não só o Nude Eu gosto com a pegada de rosa Coral Sabe? Eu gosto dessas coisas Rosa, coral Pêssego É... Porque eu não tenho nenhum batom aqui Pra mostrar agora No momento Batom rosinho Então tipo esse que eu tô usando aqui Que é tipo um laranjinha Assim Meu coralzinho Bem suave Eu gosto dessas cores Assim É Esse que eu tô usando Eu gosto muito dessa cor Se você quiser saber qual a cor desse batom Clica aqui embaixo Que vai estar no blog Tá? Rá E a outra pergunta O que deixa você se sentindo melhor Em relação ao mundo da beleza? Eu acho incrível isso A gente pode sair um dia Com uma cara mais romântica Outro dia com um olhar mais sexy Com aquele delineado Aquele bocão vermelho A gente pode mudar Sabe? Se a pergunta for relacionada A produtos O que me deixa assim Me faz sentir melhor Com certeza É máscara pra síndrome Sério Claro que um bom corretivo Uma base A gente já fica mais Né? Imagina a gente tá com aquela espinha assim A gente coloca uma base Claro Sem esquecer de tratar a pele No dermatologista Em casa Mas falando da maquiagem Já que é o mundo da beleza É... A gente tá com um aspecto assim Uou Aquela cara de acabada A gente coloca uma base Um corretivo A gente já vai se sentindo melhor Então eu acho isso incrível No mundo da beleza Então eu acho incrível Esse poder que a maquiagem tem De deixar a gente mais bonita Assim, sabe? A gente muda a medida da cara Muda a cara E muda a autoestima Que é o mais importante Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado da tag Se quiserem responder a tag É só deixar aqui o vídeo de resposta Que eu vou adorar assistir O vídeo de vocês, tá bom? Os vídeos de vocês, né? Então é isso, gente Um beijão pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau